Galinha? Macaco não. Levante a mão e falhe aí. Cabra? Cobra? Uma cobra. Galego, imite uma cobra. Cobra? Peraí, imita uma cobra, Galego, vai. Ok, congela. Agora, sugira aí o nome de um objeto. Um objeto que faça barulho. É o jogo. Liquidificador. Eveline, faça o liquidificador. Congela. Até chegar aqui? Aqui? Aí? Eu consigo, quer ver? Vai. Cheguei. É 10 minutos. 10 minutos. Eu parti uma. Tem que ser assim. Eu vou com o meu. Agora é eu. Eu que vou comer agora. Congela. monta. Bora, bota aí. Bola, dona. Bola, bom, bota. Conseguiu botar uma. Sim. Ela tá comendo tudo. Boa, bota. Bota bem grandão. Bola. Como é que tá no bolo novo? Eita. Eu comi o corpo. Agora eu perdi. Não perdi. Congela! Congela! Bateu o carro! É a hora do rocker rocker! Vá! Uh! 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 Congela! Congela! Bateu o carro! Congela Congela Tá vendo, tia? Só amanhã, né, tia? Congela e transforma. Transforma. Ela parece que tá... Ai meu Deus, ela se mexeu. Uma múmia de gravata! Acabou? Vamos lá, só no local aí pra gente fazer aonde uma cena em algum lugar, a gente vai pra nós agora. Aonde? Na selva? Sei nem o que. Na praia? No buzú de alto de contos. Buzú de alto de contos. A múmia tá ali ó. No buzú de alto de contos. 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 Olha só ele que eu morro na porta. Não tá certinho não. Já você é 46. Já vocês parem de se encostar em mim, rapaz. A gente tá aqui, viu? Não se espregue em mim, rapaz. A gente tá doida? A gente tá pegando de você aqui, minha filha. A gente tá pegando de você aqui, minha filha. Você aperta o pé de táxi. E o pé de alto de contos. Ai, que si. E a gente tá pegando de contos. Vai ser que eu derretido em mim, rapaz. O pé de alto de contos. Já bateu 45 minutos na lata. A senhora desse ônibus tá cheio. Mas se eu não entrar agora, eu vou perder meu horário. Motorista vem, galera. E aí, é o próximo voto. Dê uma salva de palmas!